Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e na página Clube do Ônibus Antigo. Mostro para vocês em primeira mão as duas minhas miniaturas da São Geraldo e da Itapemirim que acabei de adquirir pelo Mercado Livre. Se trata do Mercedes-Benz O355, prefixo 3591 da São Geraldo. Estarei mostrando para vocês a foto do ônibus original tirada no site ônibusbrasil.com Essa aqui é a versão original, vocês podem ver que tem bastante detalhes igual a esse original. Vou mostrar para vocês a parte traseira, muito bem acabada. Uma bela miniatura que acabei de adquirir pelo Mercado Livre. É os dois novos mascotes do canal e da página em primeira mão para vocês. Olha os detalhes dessas rodas. Muito bem feito, vocês não acham? Vou pôr a frente desse aqui para vocês verem. Olha lá, a frente dele, com o tinerário escrito Maceió a São Paulo. Detalhe das suas lâmpadas. O símbolo da Mercedes-Benz. E embaixo o nome do lugar que eu comprei, BR Classics. Vocês podem ver que é uma miniatura muito bem feita e ela fica sobre uma base, mas aqui embaixo vocês podem ver que tem dois parafusos para quem quiser arrancar daqui e também tira. Fica tanto em cima da base quanto fora. E agora vamos para a miniatura da Itapemirim, uma empresa que infelizmente entrou em falência recentemente. E comprei essas duas miniaturas em homenagem a essas duas empresas que admiro muito. Esse é o prefixo 3557. Com todos os detalhes para vocês. Vou mostrar para vocês o original, que também separei aqui no site ônibusbrasil.com. Vocês podem ver que é o mesmo ônibus, um A355. E vamos mostrar os detalhes desse ônibus para vocês. Não se esqueçam, se gostaram desse vídeo, já deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo em todas as plataformas e deixe seu like. Vamos ver aí de cá. Os detalhes dessas rodas que achei muito bem feitas. Para vocês verem lá dentro, os bancos, tudo muito bem feito. Meus parabéns para essa empresa que fabrica essas miniaturas. Estarei deixando na descrição para vocês o link para quem quiser adquirir uma dessas miniaturas também. Olha a traseira. Vamos virar ele aqui. Para vocês verem a parte de cá. De novo, né? A frente por aqui. Olha a frente dele, o banco lá dentro. Muito bem feito, gente. Os retrovisores. Vamos pôr as duas miniaturas junto aqui. Galera, eu sempre gostei de miniaturas e faço uma coleção. Eu tenho alguns aqui. Mas é a primeira vez que tem em mãos duas miniaturas de ônibus antigos. Vocês sabem que o canal aqui comecei sobre ônibus antigos. Porque eu gosto muito. Eu cresci viajando nesses ônibus. Muito legal, né, gente? Então, não se esqueçam. Deixe seu like e comentem a sua opinião aqui no vídeo. Galera, aproveitando. Deixe aqui nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem que eu faça para vocês. Tanto no canal, quanto na página do Facebook. E muito obrigado a todos vocês que sempre estão aqui dando aquela força. Deixe no seu comentário, a sua curtida. Sem vocês, vocês sabem que o canal e a página não seriam nada. Olha a parte de cima, como é muito bem feito, gente. Deixa eu focar mais aqui o celular para vocês verem. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.